Oi, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Melhor agora porque eu estou na presença de todos. Então, desde já que eu estou aqui na presença de todos vocês, por que não já pedindo pra vocês? Eu sei que é o segundo vídeo do dia, né? Pra deixar... Ah, não, não é... Desliga. Deixar aquele like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, tá? E fique até o final do vídeo. Nosso vídeo não é muito grande, não. É 20 minutos, 17. Quando é estreia, a gente coloca lá estreia. Esse aqui não é uma estreia, ok? O porquê... Eu já... Eu tinha deixado uma estreia já de 20 minutos. Cedo que todos acompanhou. Eu creio que sim. Que foi prioridade de membro, de membro e ao público. Então, eu creio que acompanhou. Se não acompanhou... Esse aqui entra mais cedo. Eu vou lá e coloco. É... Porque eu vou deixar na... Na comunidade, tá? Que... Eu tenho algo muito importante. Prestem bem atenção. Quando se trata, assim, de um assunto que nos diz a respeito... Todos nós... Eu tô vigiando... Hoje é feriado, eu tô gravando à noite, tá? Chegou agora à noite pra mim. Mas como é pra amanhã... Eu gravo sempre de um dia pro outro. Todos vocês sabem disso. É... Vocês... O que que eu fiz aqui? Tá aqui... Isso... Vocês sabem muito bem... Quando se trata de monetização, um assunto... Ah, meu Deus do céu! Fica todo mundo, né? Muito preocupado. É lógico. Mas não... É caso de ninguém se preocupar. Que... Vai chegar aos poucos... Para todos. Tá bom? Eu recebi às 19 horas de ontem. E foi feito... Em novembro... Esse acordo que eu fiz aqui. O novo... Passa, Carla. Passa. A nova monetização que eu fiz em novembro ainda. Tá? Do ano passado. Então, eu recebi agora... As novas mudanças. Certo? Vocês também vão receber. Igual aqui tá dizendo. Eu vou lendo aos pouquinhos. Eu não posso falar tudo. Mas o que eu posso é que eu vou... Já vou passando. Tá bom? E assim... Como eu recebi também... Eu gostaria de falar pra vocês... Que eu sou expert também aqui da YouTube. Tá? Embora eu não faça muito... Esse tipo de trabalho. Que eu já falei... Eu já... Tô mais na minha aposentada. Só que... Fazendo... Os meus vídeos... Pra vocês... Tá... Tá bom demais. Então, vamos lá. Eu sou Carmélia Nunes. Chate Carmélia Nunes. É o nome do canal. É... Aqui chegou... Pra mim uma vez dizendo assim... Olha... Uma nova maneira de visualizar... Os seus paramentos... Do YouTube. A atualização... Foi feita... Em... Novembro... De dois mil e vinte e três. Essa atualização foi feita. Olá criadores. Em novembro... Passado... Anunciamos a experiência de paramento... Do YouTube Estúdio. Que tornou... Muito mais fácil. Não foi? Isso mesmo. Muitos criadores... Visualizaram... Seus detalhes de paramento. Nós... Temos aqueles acessos lá... Visualizamos... Tudo ali... É... Os acessos aos pagamentos. Sem precisar... De fazer... Longin... No... AdSense... Do YouTube. Inicialmente... Isso estava... Disponível. Não quer dizer que não esteja. Calma... Continua... Disponível. Até você receber o e-mail... Até você fazer essa etapa... Tá? Que eu estou lendo agora... À noite... Vou fazer amanhã cedo... A minha... Etapa. Eu não gosto de fazer nada à noite... Ainda mais que eu uso óculos... Força às vistas. E eu faço por aqui... Pelo PC. É... Deve ser etapa... Não... Eu que falei etapa, né? É... Visualizar... No AdSense... Para YouTube. Inicialmente... Isso estava disponível... Apenas para criadores... Cujo... A conta do AdSense... Para o YouTube... Tivesse... Um... Canal... Do YouTube... Pago em... Dólares. Entendeu? Dólares... Americano. Que é o meu caso... Eu creio que seja... De muitos aqui... Que eu vejo falar muito... Dólares... Dólares... Hoje... Temos... O prazo... De anunciar... Que estamos lançando... Para isso... Para criadores... Com pagamento... Em... Todas... Moedas... Olha que maravilha... Em todas as moedas... Isso será implementado... Gradualmente... Quer dizer... Aos poucos... Entendeu? Não vai... Hoje... Eu já falei com vários criadores... Aí... Que ainda não recebeu... Para você ter ideia... Tá? É... Já falei com... Vários aí... Que não recebeu... Mas muitos já devem ter recebido... Também... Que eu não tenho... Assim... Contato com essas pessoas... Para que eu saio daqui... Gente... Gradualmente... Nas próximas semanas... Portanto... Se você... Ainda... Não vê... Essas... Informações... Preste bem atenção... Se você... Ainda não vê... Fique... Acalme-se... Vai dando aquela... Olhadinha básica... No seu e-mail... Todos os dias... E tenha paciência... Porque aqui diz... Gradualmente... Isso aqui é para quem... Já está monetizado... Entendeu? Que está recebendo... Em dólar... Vai olhando... Que tem mais coisas aqui... É... Portanto... Você ainda não vê... Essas informações... No seu... Estúdio... Não se preocupe... Elas... Estão chegando... Elas... Elas... Já estão a caminho... Lembrando... Que... Isso... Está disponível... Apenas... Para... Criadores... Cujo... A conta... Do AdSense... Para... Youtube... Tenha... Um canal... Youtube... Que seja... Associado... Que é o meu caso... Entendeu? Associado... Além disso... Ainda... Existe... Alguns... Detais... Que... Você... Precisaria... Fazer... Um longuinho... No... Youtube... Estúdio... Que aqui... Já... Passa... Vai passar... Tudinho... Para você... O que você vai fazer... O que você não vai fazer... Tá? Que são coisas... Aquilo que eu falei no início... Que eu não posso falar... O que que é... Mas é... É básico... Que aí... Você já sabe... Vai lá... Faz o longuinho... No AdSense... Para Youtube... Para... Vai na postagem... Do fórum... Tá? Que é lá... Que fazem isso... Para... Para você ler... Para obter mais... Informações... Sobre quais... É... Informações... De... Pagamentos... Estarão disponíveis... No Youtube Estúdio... Entendeu? Muito... Prático... E fácil... Aí embaixo... Vai estar perguntando... Isso foi útil... Aí você vai lá... Você... Se você acha que foi útil... Você vai colocar no seu... Sim... Ou você vai colocar... Não... Mas não vai esquecer... De ir no fórum... Tá? O fórum... É a nossa comunidade Youtube... É onde eu peço... Todo dia... A... A vocês... Que passem na comunidade do Youtube... Por que que eu... Tenho esse... Zelo... Eu peço... Hoje eu já fui lá... Assim que eu recebi aqui... Já li... Já vi tudo... Eu não deixei nem o olho lá pro pessoal... Mas me perdoe... Tá bom? É... Porque eu tava lendo... Dando zoom ali... Porque... Eu tava lendo no celular... Eu não tava lendo por aqui... E... Eu tava vendo uns vídeos engraçados também... Aí eu falei... Ah... Eu vou deixar isso pra amanhã... Eu só vou ler aqui... Que tá tudo certinho... Aí acompanhei a galera... Que eu estava acompanhando... Assistiu os canais... Tudo... Porque tá aqui gente... Tá na mão da gente... Não foge... É igual... Aqui... Com quem eu falei hoje... Só chegou pra mim... Hoje é... Trinta... Vai ao ar... Dia trinta e um... Tá? Após o... Ah... Meu Deus do céu... O que que eu falei aqui... Eu tenho uma estreia aí... É... Prioridade de membro... Que tá ainda... Os membros tão indo lá assistir... Depois que os membros... Tudinho assistir... Que vai... Vai ao ar... Às oito e... Oito e quinze... Por aí... Aí eu devo colocar isso aqui no ar... Às duas horas... Uma hora... A hora que você estiver vendo aí... Aí você já vai saber... Que é porque eu gravei hoje... Que eu recebi às dezenove horas... Tá bom? Às dezenove horas... Da noite... Quer dizer... Sete e quatro... Eu recebi já... O e-mail... Que... A Youtube... Gente... Eu quero deixar bem claro aqui... Pra vocês... Ela é muito correta... E... Os funcionários também... E aonde... Eu falo sempre... É... Guarde o seu... Quando vocês recebem a carta PIN... Você vai... Precisar do seu PIN... Quando você receber... Certo? Se você não tiver ainda... É lógico que não vai chegar pra você antes do PIN... Vai chegar assim que você receber o PIN... Vai chegar a sua carta... E... Logo em seguida vai chegar... O e-mail explicando tudinho... Tá bom gente? Aquilo que eu falei... É... Foi no vídeo que eu soltei hoje... É... Numa live que eu fiz hoje... Que nada é... Tão assim... Igual as pessoas... Andam foitas... Querendo assim... Com pressa... Não... Não... Pra mim... Nunca foi assim... Com muita facilidade... É... E nem pra muitos amigos que eu tenho aqui dentro... Nós esperamos quatro anos... Pra abrir... Uma comunidade... Pra... Abrir a câmera... A... Conquistar mil inscritos... Para poder... Fazer um ao vivo... Pelo celular... E com o celular deitado... Hoje você pode fazer com ele em pé, né? Agora... Você que tem... Computador... A gente podia fazer pelo computador... Você tá entendendo que... Com menos de mil inscritos... Então... Quer dizer... Não mais... Celular... Só depois... Da... É... Mil inscritos... Eu acho que é... É... E quatro mil horas... Não é isso? Não... Já podia fazer... Já ia contando a hora... É porque o tempo passa assim... Ainda mais... A gente que já tá... Já não tá mais novinha... Assim a gente... Né? Os novos já esquecem... Imagina nós... Não é isso? Então, gente... É... Treze minutos... Vocês têm que... Botar uma coisa na cabeça... Não é bicho de sete cabeças... Todo mundo vai receber... Não adianta ficar com aquela... Pressa... Pressionando... Indo em comunidade... Pedindo daqui... Pedindo dali... Não... Vocês têm que ir na comunidade... Sim... Todos têm que ir... Central de ajuda... Comunidade... Sempre vocês têm que dar aquela passadinha lá... Vocês têm que ser inscritos na comunidade... Isso eu tô falando pros monetizados... E quem não é monetizado... Também tem que ir na comunidade... O YouTube precisa te conhecer... Ele precisa saber que você tá aí... Porque... A minha conta é associada... Aí você vai falar... Associada como assim? É associada... Porém... Eu sou... Google... E YouTube... Ao mesmo tempo... A minha conta... Ela é Google... E a conta YouTube... Ela é associada... Ela é... As duas contas... Não só a minha... Como de vários aqui dentro... Então... É... O que que... Eu faço? Eu trabalho também com patrocínios do... Brasil... E trabalho também com patrocínios de... Fora... Do exterior... Não é? Então... Eu creio... Não sei... Como é que vai ser... Essa moeda... É... Eu... Achei até que... O... Meu pagamento tinha vindo pouco... Eu falei... Nossa senhora... Que não sei o que... Que veio pouco... Não... Ainda tem uns resíduos lá pra dentro... Do... Do YouTube Studio... Eu recebi... Realmente... A licença que estava ali no... No coisa... Porque o meu já estava na frente... Já estava aqui... Esse e-mail pra chegar... Então... Como tudo... Né... A gente sabe que vem lá... Dos Estados Unidos... Pra cá... É moeda americana... Chega aqui... Ainda tem que passar em casa de câmbio... Então... A gente tem que saber... Esperar... E ter... Essa paciência... Mas... Às vezes... A gente... Não é que a gente não tem paciência... Deixa eu te falar... Às vezes é que... Os boletos chegam primeiro... Chega... Antes dele... Antes de vencer um boleto... Já chega um e-mail... Ah... Sua fatura vai vencer tal dia... Falo... Gente... Eu não tô louca não... Você é louco... Não... Você não é louco... Você sabe... Que dia sua internet vence... Que dia a sua conta de luz... Sua conta de água vai vencer... Eu acho que ninguém precisa estar mandando e-mail pra ninguém... Mas é cinco, dez dias antes de vencer nove... Ele já começou... Vai vencer tal dia... Gente... Isso me deixa... Pê da vida... Pê... Sabe... Assim... Eu fico... Eu olho assim... Eu falo assim... Gente... Como é que pode? Troço... Não venceu ainda a criatura... Depois do dia que vence ainda a gente tem cinco dias útil... Mas tá desse jeito as coisas no mundo... Então é onde eu digo pra vocês... Tenham um pouquinho de paciência... Vamos ser mais... É... Tranquilos... Acreditar nessa plataforma que trabalha... Que trabalha... Eu sei que... Sempre tem uns que gostam... Tem uns que não gostam... Tem uns que reclamam... Tem uns que vai querer continuar recebendo em dólar... Ainda... Eu não sei ali se vai mudar... Mas o que veio especificando pra mim foi isso que eu li que tá gravado aí... Então... Eu sei... Que quando chega em dólar... Eu tenho que passar pela casa de câmbio... E o que que acontece? Igual eu falei no outro vídeo... Casa de câmbio nenhuma trabalha de graça... Todas elas descontam... Entendeu? Tem um desconto... Ali fica ali uns 5%... Alguma coisa fica ali... Então se já for... Vim... Na nossa moeda aqui... Vai ser bem mais prático... Já vai cair no banco... Eu já vou entrar em contato com... O meu banco... Já vou entrar... Já direto... Dinheiro na mão... Ali... Veio... XSX é meu... Pronto... Não é isso? A Youtube me paga... A Google me paga... Todo mundo me paga... Como sempre me pagou direitinho... E pronto... Simples assim... Não é? Então... Espero que vocês... Que tenham curtido esse vídeo até o final... Deixe seus comentários... Não esquece o like... Você que não deixou o like... Você que não é inscrito no canal... Se inscreva... Tá? Que vai ter mais vídeo aí... Eu tenho outro também... Que vai ser prioridade... Mas o outro eu não vou gravar agora... Porque... Vou gravar amanhã cedo... Porque aí eu vou soltar ele no sábado... No sábado... Ou no domingo... Não sei... Ou gravo outro pro domingo... Se der tempo... Eu deixo como prioridade... Que eu gosto sempre de deixar pelo... Prioridade... Por quê? Porque eu gosto da prioridade aos meus membros... Que se esse e-mail tivesse me chegado ontem... Ele ia entrar como prioridade... Mas como já tem um prioridade aí... Eu tenho que soltar logo... Antes de outro receber... E fazer primeiro do que eu... Certo? Tenho outra coisinha pra falar pra vocês... Dia... 14... E dia 16... Dê uma olhada nos... Vídeos de vocês aí... Entre o dia 14... E dia 16... Olha as thumbnail... Olha os títulos... Se está tudo normal... Se está tudo do jeito que você... Editou... Do jeito que você escreveu... Que eu vou dar uma olhadinha ainda... Nas edições... Que eu olhei as capas... As edições eu não olhei... Correto? Porque... Teve um bugzinho aí... Esses dois... 14... 15... 16... Dois dias... 24 horas... Teve um bugzinho aí... Então... Talvez tenha... Afetado... Tá? Alguma capa... Alguma coisa sua aí... Então... Aproveita também... Já pegando o gancho aqui... Já vou deixar esse recadinho aqui... Que no mínimo... Você já deve ter recebido também... Mas muitas vezes... Despercebidamente... É muita live... É muito trabalho... É muita coisa... E você não vê... Então... Se você parou pra ouvir isso aqui... Ou alguém que está ouvindo... Aqui vai falar com você... Vai mandar você clicar nesse vídeo aqui... E você vai saber... Tá bom? Bom... Boa tarde... Bom dia... Boa noite... Eu não sei que hora você vai ver... Vou desligar que o guarda noturno já está passando... E ele... Tem um apito que vai... Às vezes fazer um barulhão na sua cabeça... Beijo grande... Tchau... Curta nosso canal... Curta YouTube... Continue com a gente... Continue se mantendo... Se informado... Aqui... Tchau...